Olá, tudo bem? Meu nome é Adelar Cunha, sou corretor de imóveis. Hoje estou em Novo Hamburgo, no bairro Vila Nova, para mostrar para vocês um apartamento de dois dormitórios. Vem comigo para conhecer todos os detalhes desse imóvel. Vem comigo para conhecer todos os dormitórios. 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 Se inscreva no canal. Se você precisar de algum auxílio em relação a simulação ou de outros esclarecimentos, quer saber tudo o que consegue financiar, o que você precisa, se você quiser só tirar dúvidas, pode entrar em contato comigo. Meu WhatsApp vai estar no final do vídeo e na descrição do imóvel. Se você não é inscrito no meu canal, quero pedir uma gentileza. Se inscreve aí e ative o sininho. Sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Se você está gostando desse vídeo, clique no gostei. O teu feedback é muito importante. Agenda sua visita com o corretor Adelar Cunha e realize o sonho de morar como você sempre quis.